Quando a gente fala de juventude, o que é que vem à sua cabeça? Pode vir muita coisa nesse questionamento, mas quando falam de juventude, o que vem pra mim é essa vontade de mudança, essa abertura pra encontrar o novo, querer criar o novo, a vontade pela revolução, pela mudança, por em algum nível tá saindo do casulo, tá descobrindo essa borboleta interna. Então isso acontece, tem gente que tem 60, 80, 90, 200 anos de vida e continua ainda tendo essa juventude dentro, né? Eu acredito que a juventude é um estádio de espírito, muito mais do que uma faixa etária. Pra quem não me conhece, eu sou um dos guardiões desse projeto, que se chama Universidade Vivi em Kiri, que até o dia de hoje foi um programa pra jovens de 18 a 28 anos, que tem como vontade, como aspiração, uma mudança do mundo, começando pela mudança interna. Então, pra você que sente essa chama, essa juventude que queima lá dentro, assim, essa vontade de fazer diferente, essa vontade de criar um mundo novo, um mundo melhor, um mundo onde as relações são mais dinâmicas, coesas, verdadeiras, um mundo onde a gente consegue olhar pros aspectos ecológicos, um mundo onde a gente pode trabalhar a confiança, o amor, o desenvolvimento pessoal. Você que tem essa chama aí dentro, tem essa vontade, essa vontade da revolução que nunca se apagou dentro de você, esse é um programa pra você agora. Vão ser mais ou menos 10 dias aonde a gente vai trabalhar essa metodologia que a gente tem desenvolvido aqui com esses jovens de 18 a 28 anos, com o intuito de fortalecer, fomentar e crescer essa chama interna que existe dentro deles. Então, a gente vai ter 10 dias pra fazer esse mesmo trabalho com você. Então, a gente tá abrindo um programa pra todas as idades, a partir de 18 anos, no mês de abril. E é isso, fica aí esse convite pra você vir fazer parte dessa experiência com a gente.